Nessa terça-feira, 17 de dezembro de 2013, os deputados realizaram duas sessões plenárias. A primeira, uma sessão ordinária, na pauta constavam 37 projetos. Desses, 24 da comissão que trabalha as entidades de utilidade pública no estado do Paraná. Dos 13 projetos que foram votados, um apenas foi retirado e volta para a comissão de redação. É o item número 2, é a redação final, projeto do deputado Anibeli Neto, que proíbe a exigência de substituição ou retirada de piso de madeira para a concessão de alvará de funcionamento. Esse projeto foi retirado a pedido do autor e deve voltar nas próximas sessões. Os demais projetos todos foram aprovados. Na sessão extraordinária, seis projetos foram votados. O item número 1, redação final, projeto de autoria do Poder Executivo, da nova redação, o artigo 7º da Lei 16.372, de 2009, que estabeleceu o quantitativo para a regularização de cargos em comissão destinados a atender a encargos de direção, de chefia ou assessoramento superior nas instituições estaduais de ensino superior. Projeto aprovado. O item número 2, também em redação final, projeto de autoria do Poder Executivo, dispõe que a Ambiental Paraná Florestas S.A. fica transformada em autarquia sob a denominação de Instituto de Florestas do Paraná. Projeto aprovado. O item 3, também em redação final, esse projeto de autoria do Tribunal de Contas, institui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, o auxílio alimentação, projeto aprovado. O item 4, segundo a discussão, projeto de autoria do Tribunal de Justiça, altera as tabelas do Regimento de Custas, estabelecido na Lei Estadual 6.149, de 9 de setembro de 1970, e modificações posteriores. Projeto aprovado por 37 votos contra 1. O item 5, segundo a discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, autoriza a transformação da Minerais do Paraná S.A. Mineropar, em empresa pública, sob a denominação de Serviço Geológico do Paraná Mineropar. Projeto aprovado por 33 votos. E o item número 6, segundo a discussão, a autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da Lei nº 11.580, de 96, que dispõe contra o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Projeto aprovado com 41 votos. Esses os projetos que foram votados e analisados nessa terça-feira. A sessão será retomada amanhã, quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Voltamos ao estúdio.